Nesta última quinta-feira, em evento simbólico na sede do Banco de Alimentos de Santo André, foi realizada a entrega de 5 toneladas de alimentos não perecíveis doados como ingresso na festa junina andreense. A presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade, Ana Cláudia de Fabres, foi anfitriã do evento, no qual 18 entidades assistenciais retiraram os alimentos, que serão destinados a alimentar quem mais precisa. No total, 13 toneladas de alimentos foram doados no Arraial Solidário de 2023, o que é recorde de arrecadação entre os eventos solidários realizados no Paço. Além disso, foram juntados cerca de 10 mil itens para a campanha do Aguasalho, que juntamente a outros montantes arrecadados nas lojas solidárias e nos cerca de 150 pontos espalhados pela cidade serão destinados às entidades em evento nesta sexta-feira, em sistema Drive-Thru, na sede do Fundo Social de Solidariedade.